Você é desses que só entra na cozinha se for pra arrebentar? A gente também. Com o Crédito Bebê transformamos a nossa empadinha na mais vendida da cidade. O nosso tempero virou negócio. E a família toda colocou a mão na massa. Eles acharam que iam só comer, é? Aqui não. Eu sou a cozinha da Vivi. E com o Crédito Bebê o nosso negócio saiu do forno. Bebê. Crédito pra quem acredita. Crédito Bebê.